A Casa da Memória Pedro Pessotto Filho ganhou um novo atrativo. Trata-se da Capela de Santo Antônio que foi reativada e entregue à população no último sábado, dia 10. O padre Carlos Alberto da Rocha falou da importância histórica da capela. Para nós é um momento de ação de graças, de gratidão, de resgate da dignidade. E é um primor, né? A gente poder ter peças como essas em madeira, graças a Deus ainda conservadas, restauradas e como um povo que não tem esse alicerce histórico acaba por perder o seu presente e o seu futuro também. Então nós agradecemos profundamente todo o empenho que foi feito pela Prefeitura, pela Secretaria de Cultura e que o povo possa zelar por mais essa beleza. Todo mundo que passa em Araras elogia muito a Basílica pela sua conservação, graças à comunidade. E agora também a Prefeitura por esse momento, que poder resgatar esse lugar aqui, que como foi lembrado é um canto assim, um cantinho do céu. A senhora Olga Pessotto, esposa de Pedro Pessotto Filho, que dá nome à Casa da Memória, falou da emoção em ver a capela reativada. Aqui nós vivemos muitos momentos bons. Eu desde criança, depois adulta, meus filhos também vinham muito aqui brincar. Eu tenho fotos daqui com eles, então é uma grande emoção para mim ver essa capela reativada. O presidente da Câmara, Pedro Eliseu Sobrinho, falou da importância da capela como atrativo turístico. É um resgate que se faz de uma parte bonita da história de Araras. O antigo solar Benedita Nogueira, que hoje é a Casa da Memória aqui em Araras, tinha como um dos pontos principais de atração turística, inclusive, a capela de Santo Antônio. Lamentavelmente, ela foi, com a reforma do prédio, ela foi desmanchada. E hoje, o município, a prefeitura, a Câmara Municipal e a própria Igreja Católica está devolvendo este patrimônio à nossa população. Emocionado, o prefeito Pedrinho Eliseu falou da importância da reativação da capela. Faz parte da nossa história, da vida da nossa cidade, o respeito ao legado das pessoas, da dona Benedita, que conviveu com as irmãs, que quis que aqui fosse um espaço lá atrás para cuidar das meninas órfãs da cidade de Araras. Aqui funcionou um educandário. E dentro desse educandário, que hoje é a Casa da Memória Pedro Pessoa de Filho, havia essa capela, que sem qualquer proselitismo religioso, mas é importante ressaltar que faz parte da nossa história, como eu disse, da nossa gente. Muitas pessoas conviveram nesse espaço. E confesso que hoje estou muito feliz, emocionado mesmo, de ter tido a chance de devolver isso aqui para a cidade de Araras. O secretário de Cultura, Jonas Bueno, faz um convite à população. A capela estará aberta semanalmente, no segundo-feira. As quintas-feiras funcionam integralmente, manhã, tarde e noite. E o primeiro sábado do mês, que é o conhecido como o sábado do comércio, também estará aberto a todos. Vocês podem fazer a visitação na capela. E, inclusive, para a sua oração, para o seu ato de contrição. E uma vez por mês, haverá, então, a celebração de uma missa. Fica também, mais uma vez, aqui o convite para a abertura, a missa inaugural no dia 24 de março, às 9 horas da manhã, celebrada pelo padre Carlos, o padre da nossa basílica. Fica o agradecimento, então, a todos. E a vocês também que estão prestigiando aqui. E a vocês também que estão assistindo aqui.